Fala galera, o que que tá falando é Jandernere para o canal Jandernere Dev e agora chegamos a parte 3 do nosso convite, do nosso enquete né, tá tudo certinho aqui, vamos ver aqui, temos que fazer as validações, claro, isso sem dúvida, vamos pegar as questions, tá aqui, tá tudo gravando na, né, beleza, agora vamos partir para isso, né, tá, primeiro de tudo, né, deixa eu encolher aqui, deixa eu tirar tudinho aqui, vamos fazer tudo por partes, vamos criar primeiro uma rota para isso, né, nova pasta, answers, aí teremos aqui um answer, controller.controller.ts, deixa eu ver se bate isso, beleza, arroba controller, e vamos exportar a classe, answer, controller, e nós vamos criar uma, answer, beleza, vai ser um, um body, esse body é do tipo N, por enquanto, e vamos decorar ela com arroba post, beleza, beleza, o que que eu preciso, eu preciso ir lá no meu DTO, e tenho que criar um DTO para answer, então create, answer.dto, dto.ts, eu posso até pegar esse cara aqui ó, é, aqui, beleza, beleza, e aqui, acho que é answer, né, answer, como é que tá no nosso infra, nossa, nossa esquema, é, aqui, answer, beleza, então, lá vai o nosso answer, beleza, já vamos construir aqui o nosso, duplicar isso aqui, nós vamos criar isso, answer aqui, a nossa, beleza, beleza, só que, nós temos que passar dentro do corpo, aqui, mais um item, que ele não pode ser opcional, beleza, o que que seria esse item? Nós temos que passar o ID do, nós temos que dar question, beleza, beleza, então, deixa eu só ir lá no nosso domínio, question, pegar esse cara aqui, passar aqui, e aqui a gente não tem nenhum ID, beleza, por enquanto, vamos já criar outras rotas, aproveitar, vamos criar uma rota aí de, de, de find all, só pra gente tá trabalhando, mas, vai ser esse cara aqui, né, agora aqui no DTO, agora nós temos mais um cara que se chama, dois pontos, dois pontos, string, aí, aqui vai ser um arroba, easy string, ou, como eu sei que vai ter tudo string, eu posso passar isso aqui, ó, que ele pega. Então, vamos lá no controller, aí agora a gente tem um create answer, beleza, beleza, aqui vou dar um return, no body, no body, só pra gente começar a verificar como funciona isso, hum, beleza, agora vamos criar um módulo, né, que não adianta nada ser um módulo, então, vai ser o answer, ponto módulo, ponto ps, aí eu posso até pegar aqui o mesmo, esse mesmo, esse mesmo cara aqui, ó, pra gente, trabalhar mais rápido, só, aqui eu deixo, tiro esse provider por enquanto, e tiro esse controller, e já passo, o answer controller, e já passo, o answer controller, beleza, e já injeto o answer módulo, hum, hum, vamos ver, beleza, deixa eu ver aqui, hum, nós temos aqui, ó, answer controller, se eu já for fazer isso aqui, ó, beleza, ó, hum, o que que ele tá dizendo aqui, ah, tá, hum, qual, question, ah, devo tá passando a mesma rota, né, então, vamos lá, a rota lá no answer, não passei, né, Answers, beleza, vamos ver, Answers, beleza, agora temos o controller, e aqui vai ser o Answers, beleza, ó, pode ver que ele veio, agora se eu colocar aqui o número, vamos ver se ele, ó, beleza, hum, então, temos aqui, hum, deixa eu ver, antes de ir, eu vou, aqui no nosso controller de questions, nós vamos aqui, arroba get, aí a gente vai passar aqui um, find, all, né, aí eu pego aqui um find all, esse aqui vai ser bem simples, ele não, ele não puxa nada, aí, nós temos um retorno, do list, ponto, question service, ponto, find all, não temos esse cara, beleza, a gente vai lá na implementação dele, hum, esquema, repositórios, nós vamos lá, question, aqui, aqui, find all, aí aqui eu tiro, não precisa disso, mas o que que eu retorno, eu retorno uma, uma rede question entity, beleza, é, isso mesmo, aí, aqui, vou lá na concreta, implemento a interface, dou um assim, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, é um retorno, dis.prismaservice.questions.findman, pronto, hum, aqui, deixa eu ver, o que que tá acontecendo, hum, ah, tá, response, igual, eu vou ver aqui, o outro, eu pego, aqui, const, hum, se eu trago um find menu, então, eu tenho aqui, response, map, eu acho que eu, response, ponto, map, hum, aqui, eu pego, question, igual a, dão return, em, question mapper, ponto, que eu, domenio com status, com a answer, passo a question, aqui, eu tenho que dar um include, include, dois pontos, é, answer, dois pontos, beleza, aqui, e, esse response map, ele, 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 um, um array, ele, pediu a wait, aqui, porque, hum, ah, tá, desculpa, pessoal, eu não vi, se eu retornar isso daqui, ó, deixa eu ver, question, ah, pronto, aí, eu faço aqui, oito, foi, deixa eu ver aqui, falta o serviço, beleza, vamos fazer o serviço agora, find, all, aí, eu dou um return, in this, ponto, question repository, ponto, find out, hum, aqui, e, aqui, beleza, questions, find out, hum, questions, vou duplicar aqui, deixa eu ver aqui, find out, hum, é um get, e, barra, find out, isso aqui não precisa, beleza, eu vou ver se trouxe, beleza, trouxe, já temos aqui, vocês veem que, que vai ficando mais claro os métodos, né, tudo que for de quest, agora eu vou tirar aqui, pra não atrapalhar, estamos na answer, né, tá, nós temos na s-controller, se a gente for ver aqui, retornou, ó, beleza, agora, temos que, passar para o nosso serviço, criar o serviço, né, então vamos lá, novo arquivo, answer.service, service, service.ts, vamos injetar, esse serviço, vamos exportar a classe, é, answer, service, é, beleza, aí, nós vamos, primeiro, é, create, answer, beleza, o que que eu quero, eu quero um, uma answer, que é do tipo, e, answer, beleza, eu vou receber aqui, um, eu vou receber, n aqui, que eu vou fazer junto com vocês, uma situação, beleza, aqui eu dou, return, em answer, que tá ali em cima, e que é n, aí, a gente vem aqui, no nosso módulo, de, answer, e injetamos, aqui o serviço, um provide, answer.service, beleza, aí no answer.controller, no construtor, construtor, private, version, answer, service, dois pontos, answer.service, e, aqui nós fechamos, construtor, e aqui nós damos, this, ponto, answer.service, ponto, create.answer, passando o body, ah, nesse body, aqui, cara, deixa eu ter, abri o, eu vou levar esse cara lá, pro serviço também, só pra te, pa, beleza, aí, temos esse cara aqui, dentro do nosso, e, answer, que a gente não tem, o, e, answer, interface, nós temos aqui, a interface de answer, só que a gente precisa, desse cara aqui, ó, question id, beleza, então, eu vou pegar lá na entidade, esse question id, cadê a entidade, id question no caso, né, esse cara aqui, aí, ah, cadê o, sensor interface, eu vou dizer que ele é, deixa eu puxar aqui, por enquanto, aí, pessoal, tá, deixa eu ver aqui, 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 nós vamos montar o, é, a answer, a bj, que é do tipo, e, e, answer, né, ele vai ser, igual e, pô, o que que eu quero daqui, eu quero tudo que vim, de lá, do, desse cara aqui, e o que que eu quero depois, eu quero, um, id answer, que é um, aquele mesmo, deixa eu pegar um service aqui, vamos ir, colocar o crypto, e, aqui, nós vamos pegar o crypto, ponto, random, o ad, e, deixa eu ver aqui, o que que ele tá faltando, tá faltando, do creator, update, e, dos pontos, número 2, o que que ele tá pedindo aqui, ah, nunca, nunca ia usar, beleza, agora eu tenho, um cara, pra passar pra lá, eu tenho esse cara, então, eu tenho aqui, repassar, olha só, é, const, answer, mapper, é igual, a, answer, temos mapper, não, ainda não tem, mas, vai ser, mesma situação, vamos pegar aqui, cadê, cadê o mapper, novo arquivo, answer, ponto, mapper, ponto, ts, vamos deixar isso aqui criado, e, vamos criar a entidade, novo arquivo, answer, ponto, entity, ponto, ts, beleza, ele vai ter, quase a mesma coisa, da question, vamos passar, aqui, pra ser, answer, aqui, vai ser, e, answer, beleza, e, a, aonde, isso aqui, é, o answer, isso aqui, não tem, mas, tem o, temos, cara, aqui, cadê, isso, interface, nós temos, esse, cara, aqui, que, é, do tipo, extinto, eu, vou colocar, aqui, como, private, aí, aqui, vai ser, ID, answer, tira isso, aí, aqui, vamos continuar, com, set, ID, question, esse, cara, vai mudar, d, é, get, answer, set, answer, aqui, a gente, muda, para answer, beleza, isso aqui, a mesma coisa, beleza, nós, agora, aqui, t1, 1, get, ID, answer, answer, ID, answer, beleza, esse, cara, string, eu, nulo, esse, cara, não pode ser, nulo, beleza, beleza, então, aí, agora, nós, temos, question, 10.7, 7, answer, igual a, question, ponto, ID, answer, 7, ID, question, esse, cara, 7, answer, isso, daqui, é, answer, só que, não tem mais, Então é isso A entidade tá pronta Vou até tirar ela aqui Agora vamos Criar o mapper Em si Eu vou pegar o mesmo Cara aqui Ctrl A, Ctrl C Ctrl V Aqui vai ser um AnswerMapper Aqui não vai ser Vai ser answers Vai ser hall Answers Hall answer Primeiro que eu coloco é isso aqui Aqui Vai ser a answer Entity Answer Vamos substituindo aos poucos Esse Id answer Beleza Aí vai ser a answer Get Ah Não Mas isso aqui é Get Id answer Cadê? Get Answer Acho que tem alguma coisa errada Vamos ou não Na nossa entidade Ah Answer E id answer Bora ver onde é que tá Get id answer Sete Ad answer Get answer Tá certo Sete Beleza Aqui Isso é Entity Get id Ah tá aqui Vai ser answer Answer Sete Answer Get answer Get answer Esse mesmo Aqui é só substituir Ctrl D Ctrl V Ainda tem mais um cara aqui Que é o question id Que ele vem o answer Ponto Ponto Id question Beleza Temos último prisma Esse cara aqui Ele vai mudar Que vai ser Ah tá Eu nem preciso disso Será que eu posso fazer o contrário Vamos fazer o contrário Answer With With Question Prima Answer Answer Get payloads Beleza Aí eu incluo Agora O Questions Beleza Incluiu Questions Aí nós vemos Aqui No How Answer E aqui vai ser o nosso Answer Entity Answer Entity Aí aqui vai ser O Wide question Deixa Aqui vai ser uma Answer Aqui vai ser uma Answer Aí eu pego Ctrl C Ctrl D Não Aqui é uma Answer Beleza Add question Agora aqui nós temos Add answer Dois pontos Answer Ponto Add answer Aliás aqui é Question Add no caso Aqui Beleza Formado Aí Nós retornamos Esse cara De novo Aqui Agora nós temos Que ir lá Na nossa Entidade De novo Aqui Nós temos Que ter Por enquanto A gente não Vai usar Esse cara Né Esse cara Aqui Ah É o Answer 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 Vamos lá Answer Isso aqui é legal De ter Isso aqui Isso aqui Tá pronto Isso daqui Por enquanto Eu vou Só comentar Pra gente Não Esse cara Eu vou tirar Esse cara Eu vou tirar Deixa eu ver Aqui Beleza Aham Tá Ok Vamos lá Agora eu tenho Const Answer Mapper Igual a Answer Mapper Cadê Ele Aqui Ele Ponto To Domain Não To Domain Com interface Né Answer Object Beleza Deu certinho Agora Nós vamos Injetar Né O nosso Nós já temos Nós já temos O nosso Answer Aqui A gente ainda não tem Né Vamos lá A nossa implementação Dá um trabalho Mas é assim mesmo Novo arquivo Answer Prima Repositor Ponto Implementos Ponto Tess Export Export Abstract Class Answer Prisma Repositor Implementos Nós vamos Criar Create Answer Vamos receber Uma Answer Cada Tipo Answer Entity Vamos Jogar de volta Essa Answer Entity Beleza Então Temos Esse cara Pronto Agora A gente Vem aqui Novo Arquivo Answer Prisma Ponto Repositor Repositor Ponto Ets Aí Nós Injetamos Injetamos Injetable Beleza Exportamos A classe Not class Answer Prisma Repositor Repositor Ah tá Temos que Implementar Answer Depositor Implementos E Implementar A função Assim Que Beleza Aí Eu recebo Const Answer To Prisma É igual A Answer Prisma Pensa Mapper Beleza Ponto To Prisma Passo a entidade Aqui Beleza 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 Aí eu venho Com Ponto Responde Igual A Falta Injetar Aqui O nosso Prisma Service Construtor Private Read Only Answer Pisma Service Dois Pontos Prisma Service Aqui Nós pegamos O Dis Ponto Prisma Service Ponto Answer Ponto Create Beleza Aqui Eu passo Eu passo O Data E dentro Do data Eu passo Answer To Prisma Beleza Aí Eu tenho que retornar A entidade Então Eu tenho que Pegar O Term No Answer Mapper Ponto To Domain Novamente E Passo Response Tá faltando Alguma coisa O que Que Aconteceu Vamos lá Tá Aqui O que Que Tá Acontecendo Aqui Ele Diz Que Você Ah Foi Bem Claro Esqueceu De Usar Wait E Aqui Precide Fechar Método Tá Pronto Deixa Eu Ver Aqui Esse É Service Beleza Agora Eu Vou Injetar Construtor O Nosso Construtor Eu Coloco O Prisma É O Answer Repositor Coloco A implementação Né Answer Aqui A implementação Não A classe Concreta Aqui Eu dou Um Dis Ponto Answer Repositor Ponto Create Answer Passando Answer Beleza Aí Temos Problemas Da Injeção Vamos Lá No Data No Data Nós Vamos Pegar Este Cara Aqui Sampan A Gente Ó Aí Aqui Nós Vamos Pegar O Answer Prisma Repositório Implement Pegamos O Answer Prisma Repositório Mesmo Classe Concreta Exportamos E Esse Já Deu Certo Né Então Vamos Repassar Aqui Ó Aqui Eu criei Beleza Ó Beleza Eu mando Para o Serviço O Serviço Cria Cria Uma Entidade Ó Beleza Manda Para o Repositório Dentro Do Repositório De Estiração E Implementação Dentro Do Repositório Você Recebe A Entidade Aqui É Transforma Para o Prisma O Prisma É Cria E Retorna Uma Entidade Então É Isso Deixa Eu Ver Aqui Hum Agora Nós Vamos Pegar Aqui Uma Question Beleza Vamos Pegar Essa Question Cria Tinha Sor E Beleza Criou Só que eu esqueci De alterar Mas criou Vamos Só por Desencargo De consciência Vamos Ver Aqui Ó Criou E É Acho Interessante Só para Não É Editar Acho Interessante Salvou Salvou Beleza Aí Vamos Ver Ó Beleza Ficou Legal 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 Só que Esse Cara Tá Retornando Não Mapeado Tá Vendo Mas Ficou Bom Então Agora Nós Vamos Melhorá Lo Né Beleza Então Já Tá Criando Né Beleza Já Tá Fazendo A Função Que É Criar Agora Vamos Dar Uma Passada Aqui Quando Esse Cara Esse Cara Cria Aqui Vamos Pegar Um Mapper Aqui O que Tá Acontecendo Com Esse Cara Question Mapper É Quando Isso Entendi Se Eu Fizer Isso Aqui Ó O que Que Eu Tenho Aqui Eu Posso Fazer Isso Aqui Né Question Acho Que Tem Alguma Coisa Aqui Nesse Isso Hum Um Um Deu Negócio Aqui Porque Que Ele Não Tá Tanto Question É Isso É Isso Ponto Map Answer Aqui Aí Eu Pego Download Term Em Liz Ponto Não Liz Mas O Answer Mapper . True Domain E Passo O Answer Certo Aceita 1 E Answer Deixa Eu Ver Aqui Vamos Lá Na Esse Cara Aqui Acho Que É Isso Aqui Que Tá Dando Chabua Answer Answer Entity Question Answer 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 Entity Entity Answer Deixa eu ver aqui Tudo certo Uhum Eu acho que aqui também deu certo Tá, vamos Uhum Ah, beleza Tá, tudo certinho Agora, vamos criar uma Uma pra esse Cara aqui Vamos criar outra, né Tá dando certo Vamos criar outra aqui Create answer É Acho que Precisa Melhorar Beleza, foi Uhum Beleza Bom, deixa eu ver aqui O que que eu posso fazer aqui Beleza, é isso aí, cara Tá funcionando Uhum Vamos só alterar esse cara aqui Vamos alterar outro Outra question Aqui Você Acha Que Precisa de Nível Superior Para Trabalhar Com Programação 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 Beleza Deixa eu salvar Cadê? Aqui Dependent Dependent Não Sim Beleza Agora Agora se eu Deixa eu só As questions Aqui Vamos apagar isso E agora nós temos um find out Beleza, olha só Então pessoal A gente vai chegar ao final Aqui Que Tá todo Todo o teste Tá passando Tá Tudo bacaninha Eu Eu deixei a primeira Parte do 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 vídeo Atualizado No github Eu só vou atualizar Depois que Eu terminar Essa série Do Do back-end Tá pessoal Beleza? Tá? Então eu não vou atualizar agora Porque Eu simplesmente É No próximo vídeo Vocês já vão ter O github atualizado Tá bom? Obrigado pessoal Tenham Um ótimo Dia Um ótimo Fim de semana Quem tiver no fim de semana E um ótimo tudo Pessoal Tá bom? Falou Um abraço Até o próximo vídeo